Bom, boa tarde, depois estou na casa, não estou com esse já? Bom, boa tarde, depois estou na casa, não estou com esse já? Bom, boa tarde, depois estou na casa, não estou com esse já? Bom, boa tarde, depois estou na casa, não estou com esse já? Bom, boa tarde, depois estou na casa, não estou com esse já? Bom, boa tarde, depois 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 estou com isso, meu irmão. Manha cresceu entre ganzes lágrimas Manca sofrer nem chorar E sofrimento um greço pra mim Ai partida, boi um dor profundo Amata que esse horário de partida Que esse é longe de nós Vida de imigração Sempre não tá largo Eu não te deixo de entrar lá pra trás Se tá sem vivo Malta se vi pra trás, por trás Caminho de longe Separação e sofrimento Amor papão Foi partida Boi um dor profundo Tá toda na traseira Se tá sem vivo Boi um dor profundo Malta se vi pra trás, por trás Caminho de longe Separação e sofrimento Amor papão Foi partida Boi um dor profundo Boi um dor profundo Boi um dor profundo Amor papão Amor papão Amor papão Amor papão Amor papão Obrigado.